Eu tô aqui pra jogar, tá? A situação que aconteceu ontem, referente à questão do anjo, eu usei estratégia de jogo. E vou continuar usando estratégia de jogo aqui dentro da casa. Sou jogador e vim pra jogar aqui. Eu vim pra jogar e pra ganhar o prêmio. Entendeu? Eu não vim pra brincar aqui, não. Eu não vim pra... Tenho meu lado emocional, meu lado humano, tenho. Mas eu sou jogador e vim pra jogar. Eu vim pra ganhar. Entendeu? Então, tipo assim, tem horas que a gente tem que saber lidar com nossos sentimentos. Tem hora que a gente vai ter que agir com a razão. E tem hora que a gente vai ter que agir com a emoção. Por isso que a gente não combina. Então, beleza. É isso, pronto. Porque tu pensa de uma forma mais, na minha percepção... De jogo. Sanguinária, assim... Sanguinária, não. Não, de jogo é assim, ó. Corrige a palavra. E eu com o coração. É isso, mas você tem que... Cuidado com as palavras. Não, então encontra uma outra palavra. Não, você tem que encontrar a palavra certa. É sanguinária que eu digo de luta, de guerra, de ir por sangue, de... Pronto. É isso. Então, não é a mesma coisa. Você tem que corrigir, ó, Davi. Eu vejo você mais com garra, com determinação, querendo partir pra cima do jogo. Mas eu também tenho garra. É isso. Porque a minha garra, o meu coração fala comigo. E eu vejo você assim, ó. Ó, eu não tô aqui... Não, uma coisa de luta, de não sei o que e tal. Eu vou por tudo, vou de qualquer jeito. Eu não tô aqui pra passar... Tipo assim, ó. Eu não tô aqui pra passar por cima de ninguém pra querer ganhar um prêmio. Mas eu tô aqui pra jogar e jogar de uma forma limpa e sincera. E verdadeira. Eu tô aqui pra jogar, mas eu tô aqui pra jogo. Entendeu? Porque tudo aqui é jogo. Até na... Como eu te falei. E sempre te falei, Isabelle, você tem que, ó, às vezes parar de agir com a emoção e agir mais uma vez, algumas vezes agir com a razão. Sempre te falei isso. E o jogo, uma hora, vai chamar você pra jogar, como chamam agora.